Fala, fala galerinha! Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário. Hoje é dia 1º de agosto e para comemorar, não é para comemorar, mas a gente resolveu participar do VEDA. Então, esse é o vídeo de apresentação do VEDA. Estamos começando, vamos nessa jornada por 30 dias. Já estou meio cansado. Mas Nave, o que é VEDA? Mas o que é VEDA? VEDA significa Vídeo Everyday August, ou April, treinando inglês. Então, consequentemente, vamos fazer vídeos todos os dias desse mês e a gente vai estar, ó, beijinho aí. Então acompanha a gente para sempre e vai ser show. Inclusive, quem tiver temas, por favor, a gente já tem todo um cronograma feito, mas... Nunca de mais, né? Nunca de mais, vamos somar que a gente... todo mundo está ganhando, então... Se vocês quiserem fazer perguntas, se vocês quiserem sugerir temas, se vocês quiserem fazer qualquer coisa. Os comentários aqui estão abertos, então, por favor, comentem, nos acompanhem, porque, olha, não vai ser fácil. Todo dia está tudo certo. Inclusive, no final do VEDA a gente pretende responder algumas das perguntas, né? Fazer outro vídeo de ESC responder o que vocês perguntaram, comentando comentários e tudo mais. Bom, então, né? Esse vídeo acabou o assunto. É só para apresentar isso. É um vídeo de enrolação, na verdade, para encher a linguiça no começo, né? Para a gente... Todo mundo faz isso, gente, é normal, não é... A partir de amanhã vai começar, tá? É. Então, se você gostou, já sabe, né? Dá uma partida, compartilha com os amigos, siga a gente em todas as redes sociais que estão aparecendo aqui. Comenta também, né? Para participar, interagir, que a gente gosta que só. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e fica ligado, que todo dia vai ter vídeo. Valeu! Valeu! Fala, fala, galerinha! E aí, esse é só. Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário. A gente vai fazer o quê? Toda vez eu... Tá sendo... É recorrente. O quê? Por isso que eu vou perguntar o que a gente vai falar. E esse é um Elefante Literário, só. Fala, fala, galerinha! Ixi, eu... Fala, fala! Ah, não, mas acabou já. Ah, para mim é falando novo. Pronto, era só esse o vídeo. Ok? Não, 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 não.